E por que isso vale a pena? Isso vale muito a pena porque a gente descobriu que os clientes que compram nos dois canais, que são a última barra lá, os clientes omnichannel, tem uma frequência de recompra 35% maior dos clientes que só compram no site, que é a segunda barra, e tem um lifetime value, ou seja, um valor ao longo de 12 meses, 40% mais alto dos clientes que compram somente online. Então, esse é um investimento muito grande, é muito complexo, dá muita dor de cabeça, precisa gerenciar uma organização maior, lojas, vendedoras, uma complexidade bem maior, mas se paga com uma retenção e fidelização grande do cliente. E concluindo, qual vai ser o futuro? A gente está aqui em um fórum, em um evento de e-commerce, todo mundo está falando do e-commerce como futuro, e o shopping vai desaparecer, vamos ter shopping vazios, como já estamos vendo em alguns lugares dos Estados Unidos, e só vamos ter CDs super automatizados, como aqui? Eu acho que não, na verdade. O shopping vai continuar existindo, mas vai mudar um pouco o trabalho dele, o que ele faz. não necessariamente daqui a 10 anos nós iremos nos shoppings comprar, iremos nos shoppings com amigos, fazer experiências, iremos jantar e depois iremos nas marcas ver as roupas, tocar as roupas, experimentar um novo celular, ver a nova televisão com o sound system e tudo, mas depois iremos em casa, iremos comprar de casa e receber em casa. E a loja do futuro vai ser, não vai ser a nossa, peguei a nossa como exemplo, mas vai ter muitos elementos que agora, acho que alguns varejistas estão experimentando com alguns deles, mas ainda não chegamos nesse ponto. Por exemplo, vamos ter provadores virtuais, onde a pessoa na frente de um mirror vai poder se espelhar, de um espelho, vai poder se espelhar e ver outras roupas, outras cores nela. Vamos ter QR codes nos produtos, onde a pessoa com o aplicativo da empresa vai poder ler os reviews e as informações do produto, só escaneando o QR code. Vamos, por exemplo, ter caixas e POS omnicanal. A gente está desenvolvendo com os nossos amigos da Millennium um novo sistema de caixa, que vai praticamente juntar o nosso canal online e o nosso canal físico, para poder fazer, numa compra só, numa transação só, comprar produtos que estão na loja e comprar produtos que estão no nosso site, no nosso CD central, e praticamente dividir depois isso em dois pedidos. Vamos ter, com certeza, beacons. Já tem lojas experimentando com isso? Ou seja, você recebe uma notificação quando está andando na rua, na frente do shopping, no mesmo momento a vendedora recebe também uma notificação que você, cliente, está entrando na loja para ela se preparar a atender você. Vamos ter monitores mostrando as redes sociais live, por exemplo, tudo o que o cliente está falando da marca, de vocês, diretamente na loja, para interagir muito mais com todos os clientes. E, exatamente, vamos ter vendedoras com muita mais tecnologia para atender o cliente de uma maneira muito mais inteligente e melhor que hoje. Então, esse é o futuro. A gente ainda tem alguns, estamos trabalhando nisso, mas, com certeza, daqui a alguns anos vamos ter muitas lojas que vão se tornar lojas de experiências, tipo templos de experiências para se experimentar as marcas, muito mais que lugares para vender realmente lá. E depois, todos nós iremos em casa ou na loja e compraremos lá. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL